E aí, pessoal? Hoje eu trago aqui pra vocês Cassino, de 1995, um filme que eu queria muito assistir, com o Robert De Niro. Eu gostei demais, achei ele muito bom, mas não é um filme pra todo mundo, porque ele tem quase três horas cravadinhas ali, e ele é muito narrado, então é um filme meio devagar em algumas horas, então, né, não é todo mundo que gosta, mas achei muito bem embolado, muito bem feito, e conta a vida ali do Sam, que ele é um mafioso que recebe uma proposta ali de emprego pra dirigir um cassino, que é meio que ser uma laranja ali no meio do cassino, e ele acaba sendo um ótimo administrador e tal, a vida dele tá indo tribem, ele tá enriquecendo, ele faz amizade com o tal de Nick, que também é um mafioso bem violento, que ajuda ele a enriquecer mais, só que a única coisa que causa um problema pra ele é que ele se apaixona pela Ginger, que é o Ginger, que é a Sharon Stone, e ela é uma ex-prostituta que não gosta dele, ela só fica ali com ele e resolve, tá, vamos casar então, né, eu aceito essa vida honesta que tu quer me dar, só que ela gostava de um trambiqueiro, e aí as coisas não saem muito bem, como o caso lá da Elize Matsunaga, que eu vou comentar, não sei se esse vídeo já vai ter saído, que são coisas que começam de uma maneira que é meio difícil de dar certo no final, né, porque ela não gostava dele, ela tava só aceitando receber muito dinheiro e joias e ser cobiçada ali, porque ele realmente gostava muito dela, ele tratava ela bem, só que ela apronta demais pra ele, e acaba que o filme vai mostrando a ruína de todo mundo, né, ele é mais ou menos que nem o Snatch, que é bem narrado o tempo todo, então, é um filme bem bom, mas tem que cuidar que horas vai assistir, porque pode dar sono.